Parada 3, um parque Central Parque Central Parque Nova York Foi Nova York inteiro Central Parque Fala aí que o Marroquino já tá enchendo O Inglês puxando Tá bem pra caramba O Marroquino também tá bem E o meu índio segundo Trecho de cross country Hoje a dificuldade é maior O obstáculo é maior mas faz parte Todos os solos nós pegamos hoje Paradinha agora pra respirar E agora é só chegar até lá em Pirituba lá Tá no quilômetro 25 25k E a gente vai fechar Sofrendo ou não O negócio é sofrer Tem que sofrer Agora E voar Na prova Fala índio Boca aí no microfone Boca aí Vamos ficar assim Índio Jurandir falando Vou abastecer Ele mandando tomar cuidado com Quase a raiz Então mas fala pra câmera aí Fala pra câmera Cuidado que a raiz é ruim né Papiro Tu mata correr na Uma de mata Índio é índio né O índio é índio né O cara é da Índia Pô O cara é deuses da Índia Olha lá Deus da Índia Tchau Tchau Tchau